Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP compra modalmais por 3 bilhões com troca de ações o valor está 50% acima dos 2 bilhões que a totalidade das ações do banco valia ontem na B3 é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Muitos lá atrás quando o canal começou a se desenvolver e nós tivemos aí alguns encontros e eventos com as empresas e nós tivemos naquele encontro de franquias de tecnologia e tal onde a modalmais estava com um stand ali bem pequeno e eu acabei conversando com o pessoal da modalmais e depois dessa conversa e tal, o canal começou a crescer bastante e o pessoal me perguntava nos bastidores o que eu pensava da modalmais e vocês não vão encontrar nenhum vídeo meu manifestando este tema referente a modalmais e para os membros quando criamos o grupo do Black Card Luxo e naquela ocasião os primeiros membros eu falava o seguinte a modalmais logo logo será vendida e eu tinha essa noção referente a tudo que eu via referente a modalmais e tudo que a gente vem aprendendo aí no dia a dia com o mercado financeiro pois bem, a nota tem aí a XP anunciou há pouco a compra de 100% do banco modalmais numa transação que se dará por meio de troca de ações ou seja, os acionistas da modalmais receberão ações ou BDRs da XP como forma de pagamento no total os acionistas da modalmais receberão 19,5 milhões novas ações classe A ou BDRs da XP o que segundo o comunicado representa um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos 30 dias do banco modalmais em bolsa em relação ao preço de fechamento do modalmais ontem o prêmio é ainda maior considerando o valor de fechamento da BDR da XP BDR31 que foi de 153,98 ontem a transação avalia o banco modalmais em 3 bilhões valor 50% acima dos 2 bilhões que a totalidade das ações do banco valia ontem na B3 caso a transação seja concluída como previsto os acionistas da modalmais passarão a deter em conjunto equivalente a 3,37% do capital social da XP já considerando as novas ações a serem emitidas como efeito de comparação a XP valia ontem 86 bilhões na bolsa após a abertura do pregão nesta sexta-feira dia 7 as ações da modalmais dispararam em reação ao anúncio de aquisição da XP por volta das 10h30 as ações ordinárias mod L3 avançavam 40% 4,54% enquanto os papéis preferenciais mod L4 saltavam ainda mais 55,60% a 3,75% a modalmais realizou seu IPO em abril do ano passado quando a ação foi precificada a 20 reais ontem o papel fechou na sua mínima histórica 8,35% nossa bem baixo hein no comunicado em que anuncia a transação a XP que é dona das marcas XP Clear Rico aparentemente tenta minimizar críticas de que haveria concentração de mercado com a nova aquisição como referência em setembro de 2021 a XP e o banco modal tinha juntos 3,8 milhões de clientes ativos enquanto os 5 maiores bancos brasileiros somavam 427 milhões de clientes totais com relações bancárias e 175 milhões de clientes com operação de crédito sem excluir duplas contagens em termos de receita líquida nos últimos 12 meses até setembro a XP e o banco modalmais totalizaram 11,8 bilhões versus 427 bilhões gerados pelos 5 bancos diz o texto segundo o fato relevante que trata o negócio a operação do modalmais seguirá segregada para o cliente final embora esteja previsto que o banco acesse a infraestrutura dos outros recursos da tecnologia e o know-how da XP a transação está sujeita a aprovação do Banco Central e do CAD além da maioria dos acionistas preferencialistas da modal em assembleia se não houver aprovação da incorporação de 100% das ações do banco a XP vai incorporar uma fatia equivalente a 55,7% do capital social da modalmais detido pelos seus acionistas controladores que já aceitaram os termos e garantirá aos acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições o crédito suíço que tem fatia de 15,8% no modalmais também deve apoiar a transação além da clientela que opera ações e contratos futuros na B3 aquisição da modalmais da XP uma posição de destaque no segmento de análise e recomendação de investimentos a modal havia adquirido a Eleven em fevereiro do ano passado e entra no pacote de fusão anunciada hoje nessa semana a XP havia anunciado ainda a compra da fatia minoritária da Suno além de já ser acionista do Spit mais recentemente por meio do grupo Primo e também da Levante e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também tá aí, né? XP comprando mais uma fatia aí sendo dona, caso dê tudo certo, da modal e a XP crescendo cada vez mais o seu leque como eu sempre falei aqui no canal vocês me perguntam muito para mim Leandro, qual é a corretora se você tivesse que indicar aqui eu sempre indico a XP por mais que a gente não tenha nenhum vínculo com a XP a gente está sempre indicando aqui a XP inclusive nós temos até o cartãozinho da XP aqui no nosso canal o cartão que o meu gerente Diego que trabalha na XP mandou para mim o cartão Visa Infine XP que agora é um dos mais fáceis do Brasil a partir de 5 mil reais você já pode solicitar o cartão de crédito da XP investindo na XP a partir de 5 mil reais lógico que passa por análise de crédito mas é um dos mais fáceis do Brasil pessoal, tá aí a nota referente à compra da modalmais pela XP aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? Milton Reis, Araraquara um grande abraço interior de São Paulo Matão, um grande abraço a vocês de Matão, interior de São Paulo também Cravinhos aí próximo de Ribeirão Preto um grande abraço para todos vocês Cajuru, um grande abraço para todos vocês Cajuru também Wallace, Oliveira um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.